E o pai do Whindersson polemizou, muitas pessoas viram uma indireta para a Luísa Sonza. Vamos ver isso aqui no vídeo de hoje, mas antes de tudo, se você gosta de ficar por dentro de todas as notícias, todas as fofocas aqui no canal, já clica aí no gostei e logo em seguida você se inscreve no canal e toque na sineta das notificações, ativando todas as notificações. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta. E nós temos os dois pais se pronunciando nessa história. O pai do Whindersson, ou o pai Whindersson, e o pai da Luísa Sonza, ou o pai Sunz... Não, não cabe um trocadilho aí. Bom, vamos primeiramente para uma indireta que o pai do Whindersson publicou em seu Instagram. E todo mundo, repito, todo mundo que viu, entendeu que foi para a Luísa Sonza. Meus filhos, há coisas nesse mundo que a gente não perde. Se livra. Bom dia. E aí, pessoal, será que foi para a Luísa Sonza? Porque logo depois da repercussão, o pai do Whindersson posta ali, meus filhos, ou seja, que você entende, né? Filho dele é o Whindersson. E diz que foi um livramento aí, né? Todo mundo entendeu que ele disse aí que a Luísa Sonza, na verdade, foi um livramento para o Whindersson. E também temos um pronunciamento do pai da Luísa Sonza. Eu nunca tinha visto o pai da Luísa Sonza na minha vida. E ele falou ali durante os stories do Instagram, jogou na cara, inclusive, que a Luísa Sonza cuidou do Whindersson com depressão. Então ele falou ali, ah, a Sonza também ficou sem trabalhar um tempo aí porque o Whindersson estava com depressão. Se dedicou a ele. Que bom que ele ajudou ela. Enfim, confiram aí e tirem suas próprias conclusões. Sou pai da Luísa, nunca me manifesto, deixo a Luísa tomar as decisões dela sempre. Só procuro interferir ou ajudar quando ela me pede ou quando alguma coisa muito grave vem acontecer. E no momento está sendo falado muita coisa errada da Luísa, muitas opiniões envolvendo a nossa família, como se a partir de agora ninguém mais prestasse na família. Ninguém observa as ações boas que a Luísa fez até hoje. A Luísa nunca dependeu de ninguém financeiramente. A Luísa canta desde muito jovem. A Luísa não precisou e nem precisaria usar a escada de ninguém, como algumas pessoas dizem. Mas que bom que o Whindersson tenha ajudado. Porque eu acho que a Luísa ajudou muito o Whindersson. Porque ele também teve fases de depressão, de momentos difíceis que a Luísa inclusive parou de trabalhar. E o casamento acabou. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, que bom que acabou agora. Eles não têm filhos, são jovens e eles podem reconstruir a vida deles. E o acabar o casamento foi uma decisão de ambas as partes. Várias vezes ele postou. Então o casal decidiu. E me estranha muito a preocupação das pessoas, como foi, por que foi, o que foi que aconteceu. Deixem as pessoas viverem, gente. Eles seguem fazendo o bem. O Whindersson é uma pessoa do bem. O Luísa é do bem. Todos nós somos do bem, procuramos ajudar quem a gente pode. E na juventude acontece muita paixão. E quando é paixão, talvez não dura, mas isso não apaga uma história linda que os dois tiveram. Os dois se amaram, se gostaram, viveram momentos lindos na vida deles. Então eu tive o prazer, o privilégio e tenho de conhecer o Whindersson, a família dele. E eu não tenho nada contra eles, como eu tenho certeza que eles também não têm contra a gente. Alguma publicação, alguma coisa que possa surgir, talvez não venha de coração, porque eu ficaria preocupado com publicações de pessoas que nos conheçam. Mas de pessoas que não nos conhecem, entra num ouvido e sai no outro, porque não tem resultado nenhum para mim e nem para nós na nossa vida. Eu quero que eles sejam felizes, eu quero que o sucesso continue. Eu quero que Deus proporcione um monte de coisa boa, para que a gente possa fazer coisas boas para várias pessoas também. Então, mas é isso, sabe? Eu acho que falta muita felicidade, muita alegria no coração. Tanto problema sério, as pessoas ficam deturpando a família, a família da gente, colocando o próprio ex-marido numa situação difícil, numa coisa que não foi assim, que não aconteceu. Então, não tem necessidade disso. Tentam esquecer disso, se for possível, e se não for, nós não vamos nos afetar em relação a isso. Ficaria apenas triste se vier, ficaríamos tristes se viesse de alguém que a gente conheça o que nos conhece. Mas como vem de pessoas aleatórias, que eu olho o perfil de alguns, porque não dá para olhar de todos, e não tenho tempo para perder também. Então, eu olho o perfil assim, não tem nada de útil, nada de construtivo. Então, a Deus julgará no futuro. E eu sei que a Luísa sempre está rodeada de pessoas boas, de pessoas honestas, pessoas que querem o bem. E a Luísa quer o bem de todo mundo, tem um coração bom. Toda a nossa família tem, quem nos conhece sabe. Então, infelizmente, tentaram já várias vezes nos derrubar. Sei de artistas que passaram por várias dificuldades também. Mas não deu certo, gente. Tem que engolir agora essa menina do interior aí, do sul do Brasil, que está fazendo sucesso. E sucesso, graças ao trabalho dela. Ela é boa, porque se ela não fosse boa, qualquer mulher de famoso, qualquer marido de famosa, seria artista, cantor também. Então, ela realmente, ela tem uma capacidade muito grande. E ela vai muito longe, mesmo que alguns sentem derrubar. Fiquem com Deus. É apenas isso que eu gostaria de falar para vocês aí. E obrigado a todas as pessoas que defendem, pessoas que botam a cara para bater defendendo. Porque sabem que as coisas não são assim. E muitas pessoas que nem nos conhecem, acabam defendendo. Beijo a todos. E aí, pessoal, o que vocês acharam dos pais se envolvendo nessas tretas? E eu adoro, adoro mesmo quando os pais decidem se envolver. Porque é muito entretenimento para a gente. Quanto mais família se envolver na treta, melhor. Então é isso. Já deixa aí o seu like. Não se esqueça. É muito importante que você também se inscreva no canal e toque no sininho das notificações. Ativando todas as notificações. Não adianta só se inscrever. Tem que tocar na sineta das notificações para assim o YouTube entender que você está engajado e te enviar todos os próximos vídeos. Bom, também me sigam lá no Instagram arroba marquiavelaficial. Porque lá eu sempre estou postando fofoca, notícias 24 horas. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo e falou.